Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima do prédio da Câmara de Vereadores, que fica em frente ao da Prefeitura. Ele observa para ver se tem algo de valor que ele possa furtar. Em seguida, se dirige ao prédio da Prefeitura. Uma outra Câmara de Segurança instalada em outro ponto flagra o momento em que ele se dirige ao local. Ele observa, tenta forçar a porta e consegue entrar. Logo após, a mesma Câmara de Segurança flagra ele saindo do prédio e indo embora como se nada tivesse acontecido. A ação do ladrão durou cerca de 15 minutos. Nesse tempo em que permaneceu no prédio, o ladrão conseguiu furtar apenas um notebook do gabinete do prefeito. De acordo com a Prefeitura, a Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi confeccionado. E com o apoio das imagens de Câmeras de Segurança, a polícia tenta identificar e prender o autor. Olá, amigos da Band. No último dia 5 de agosto, houve um furto na Prefeitura Municipal. Um servidor público, por volta das 10 horas da manhã, foi fazer um trabalho na Prefeitura, o contador. E aí ele me ligou perguntando se eu tinha deixado a porta do gabinete aberta. Eu falei que não. Ele pediu permissão, se ele poderia entrar lá para ver se tinha acontecido alguma coisa. Depois ele entrou e viu as gavetas mexidas, depois ele olhou em outros lugares, outras salas da Prefeitura e constatou que tinha alguns lugares que foram mexidos. Como a grande totalidade dos computadores são de mesa, só o do gabinete é notebook, então o emelhante furtou um notebook do gabinete. Depois nós chamamos a Polícia Militar, que prontamente atendeu o nosso chamado e foi constatado lá o furto. Nós verificamos nas câmeras de segurança e viu que o emelhante adentrou a Prefeitura por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos. Ficou mais ou menos uns 20 minutos dentro da Prefeitura. E por volta das 5 e pouco, 5 e 20, 5 e meia da manhã, ele saiu da Prefeitura levando o notebook. Então agora vamos aguardar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e que seja resolvido esse caso o mais rápido possível. Grande abraço!